Dar asas a quem adora voar muito além dos próprios sonhos. Se inscreva no canal. 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 E no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A hipermoto, Abner, para mim já trabalhei em várias lojas de moto para a carreira de um profissional como eu, era o Aps, é onde eu queria chegar, eu queria entrar aqui e hoje eu faço parte dessa família, eu ajudo na liderar essa família, eu trago pessoas para essa família e temos aqui funcionários com 20, com 15, com 10. Eu sou novo aqui ainda, tem muita gente com 20 anos de firma, sabe, e as pessoas com a mesma empolgação, trabalhar na hipermoto é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, é uma empresa que valoriza o funcionário, é uma empresa que busca melhorar, temos os nossos problemas, sim temos, tentamos resolver, nem sempre conseguimos, mas a maioria das vezes, isso é o que você falou, é uma família, a hipermoto é uma família e agora com o Rondadrim eu tive mais certeza disso, todo mundo ajudou. Na limpeza, na peça, na oficina, hoje foi um dia de todo mundo abrir mão de qualquer coisa, fechamos a loja e todo mundo quis ajudar, todo mundo quis estar aqui, quis fazer o seu pouquinho, quis limpar, quis arrumar, quis perguntar, me ajudaram muito, só consegui fazer isso com a ajuda de todos, isso é a família hipermoto. E a família hipermoto, eu acho que precisava disso, precisava se expor, abrir os braços e trazer o público pra cá, trazer o nosso cliente, aumentar o nosso fluxo de cliente, essa loja, esse ambiente, o nosso café, é pra isso, não é só pra importada, não é só pra, é pra todo mundo, vem, vem conhecer, é pra gente ter um ambiente gostoso, familiar, e essa família vai crescer muito, se Deus quiser. Amém, amém, Tiago, dá um abraço aqui, meu irmão. Muito obrigado, meu caro, obrigado, você merece, viu? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto